Fala aí galera, hi, achei que eu ia ser pra vocês mais um gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente pra falar um pouco mais sobre Call of Duty Black Ops 3 Hoje eu vou abordar diversos assuntos, hoje é um vídeo um pouco diferente, até porque nós estamos aí há dois dias do lançamento da beta no Playstation 4, certo? Agora nessa quarta-feira, mais precisamente às 5 horas da manhã dessa quarta-feira do horário de Brasília, a beta estará disponível pra todo mundo que fez a pré-venda de Black Ops 3 já, certo? Eu já fiz diversos vídeos falando sobre isso, já expliquei como é que faz pra você participar, como é que você vai ativar a sua beta, enfim, dá uma procurada no canal onde eu falo melhor a respeito disso Ok, nesse vídeo de agora eu quero, além de passar duas novidadezinhas curtas sobre o Black Ops 3, falar também sobre como que vai ser o canal durante esse período da beta E também avisar que eu estou sorteando uma beta aqui, sim, se você ainda não tem a beta, não fez a pré-venda do jogo, pode ser que você ganhe essa beta aqui que eu vou sortear Vou falar melhor sobre o sorteio no final desse vídeo, certo? Vamos falar primeiro sobre as novidades, são duas novidades bem curtas, ok? Mas o que eu achei interessante passar pra vocês, já aproveitando que esse vídeo não seria muito longo, dá pra eu falar rapidinho aqui sobre elas A primeira delas é a volta do player count, do contador de players, sim, o Advanced Warfare não teve isso A gente não sabe quantos players estão online no Advanced Warfare em nenhuma plataforma, foi o primeiro code sem o contador de players, certo? Mas a Triarch está trazendo isso de volta, então sim, nós poderemos saber quantos players estão online no jogo no Black Ops 3, né? Eu acho que a Sledgehammer tirou meio que com medo de o jogo não ser muito popular e etc Porque o Ghost já havia sido um fiasco e a gente via pelo player count que o Ghost foi um fiasco Ele tinha menos player do que tinha no Black Ops 2, por exemplo, do que tinha no MW3, né? E a Sledgehammer optou por não colocar o player count no Advanced Warfare, por mais que ela nunca tenha falado o motivo, eu acredito que seja esse, certo? Mas a Triarch não está com medo, a Triarch vai colocar o player count de volta no Black Ops 3, certo? E uma outra coisa que foi confirmada que está voltando são os Unlock Tokens, né? Que a gente tinha no Black Ops 2 também Sempre que a gente subia de nível no Black Ops 2 a gente ganhava Unlock Tokens E esses tokens a gente utilizava para desbloquear novos itens, né? A gente tinha que chegar em tal level para liberar o item e tinha que usar um token para desbloquear ele no caso, certo? Esse sistema aparentemente estará de volta para o Black Ops 3 Alguns vídeos da beta que a Triarch e o outro do Twitter vieram a revelar isso, certo? Então era só isso mesmo, essas duas coisas estão de volta, o contador de players e os Unlock Tokens, ok? Vamos falar um pouco agora sobre como que vai ser essa programação durante esses 5 dias de beta de Black Ops 3 no Playstation 4, certo? Eu vou ficar esperando pela minha aqui, vou ficar até 5 horas da manhã acordado certamente Ou vou acordar próximo desse horário certamente para ver se minha ki chegou e eu ativar ela no meu console, ok? Espero que ela chegue rápido E assim que ela chegar é o óbvio que eu vou começar a baixar e assim que terminar de baixar eu vou começar a jogar Eu não sei se eu vou abrir uma live stream no exato momento em que eu começar a jogar, talvez sim, talvez não Mas enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é que eu vou fazer muita live stream durante esses 5 dias de beta do Black Ops 3, certo? Como vocês bem devem saber, eu tenho feito lives na Azubo O link para o meu canal de live stream lá na Azubo está sempre aqui na descrição, é azubo.tv barra hayashi com dois is no final, ok? Então se você ainda não é seguidor do meu canal lá, eu recomendo você seguir Porque se você der follow lá, é como você dar subscribe aqui no meu canal no Youtube, né? Você está se inscrevendo lá naquele canal e aí sempre que eu começo uma nova live stream Você é notificado no seu e-mail e no seu celular, ok? E aí você não perde nenhuma live Então como eu falei, o Deus está fazendo lives direto Eu até brinquei esses dias em uma das lives que entre os dias 19 e 23, né? Que são os dias em que a beta vai estar disponível Se você tiver sem nada para fazer, não sei o que, tenta entrar no meu canal de live stream Que provavelmente eu vou estar em live stream e você vai me ver jogando Black Ops 3, tá? E claro, além das várias live streams, teremos vários vídeos aqui no canal Obviamente não vou deixar o pessoal que acompanha o canal na mão, tá? Então a gente vai ter aí dois, três vídeos por dia, talvez, não sei Eu não sei o quanto de conteúdo essa beta vai gerar, mas acredito que vai ser bastante, certo? Então, certamente, vocês podem esperar diversos vídeos aqui no canal Além das live streams, ok? Inclusive eu estou aceitando sugestões Caso vocês tenham ideias de vídeos ou séries que eu posso fazer durante essa beta Vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou estar lendo, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre o sorteio, né? O sorteio da beta aqui que eu tenho para dar para vocês O sorteio vai ser feito através do Twitter, tá? Então se você não me segue no Twitter, segue lá É twitter.com.brayaxpg Hayashi com um e só nesse caso, ok? Mas é muito simples O que você precisa? Dar RT em um tweet que eu vou deixar aqui na descrição Você vai retwittar esse tweet que está aqui na descrição E você já está participando do Twitter Então é do Twitter não, do sorteio É basicamente isso Me segue e dá o RT lá Que você já está automaticamente participando do sorteio É muito simples Eu vou sortear por um site que faz isso automaticamente Então, enfim, é aleatório É na sorte mesmo, tá? Vamos ver quem vai ser o rei do RT aí, né? Tem o rei da caixa Tem o rei de não sei o que, não sei o que Vamos ver quem vai ser o rei do RT O rei da sorte, ok? O vencedor vai ser revelado já amanhã, tá? Então esse vídeo está saindo para vocês na segunda Já na terça-feira eu vou revelar o vencedor lá no Twitter Tá? Então fica ligado Eu provavelmente vou te mandar uma mensagem direta Ou algo do tipo assim Com aqui, certo? Então fica ligado Se você demorar muito para responder Eu infelizmente vou acabar tendo que sortear novamente Porque o vencedor vai sair já amanhã Para o cara poder já ativar aqui e jogar na quarta-feira Ah, e uma coisa que eu já estava esquecendo É que essa beta aqui pode ser ativa para qualquer plataforma Não apenas para o Playstation 4 Então caso você tenha o Xbox One Caso você tenha PC Você pode participar do sorteio também Porque aqui vale para todas as três plataformas que vão ter a beta O PS4, o Xbox One e o PC, certo? Eu vou fazer o sorteio já amanhã Porque caso o vencedor tenha o PS4 Ele já joga a beta no Playstation 4 Mas caso você ganhe e tenha o Xbox One ou o PC Você pode ativar para essas duas plataformas Sem nenhum problema, certo? Então é isso E antes de terminar, mais um último aviso Para você que não está sabendo Eu comecei, junto com o Bruninho Sossett Um RTC, um Road to Commander de Call of Duty Ghosts Sim, eu estou jogando Call of Duty Ghosts no meu canal secundário A série começou ontem Hoje já saiu o segundo episódio Amanhã sai o terceiro É um episódio por dia, sempre ao meio-dia Então se você não conhece Se inscreve lá no meu canal secundário O link está aqui na descrição É youtube.com.br E acompanha nosso sofrimento no RTC de Call of Duty Ghosts Beleza? Então vou ficando por aqui Se gostou não esquece de deixar o seu like Se possível o seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até ao mais